Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Jules Roget, ginecologista e me dedico à fertilidade já há mais de 10 anos, cuidando daqueles casais que desejam engravidar. Hoje nós vamos falar, muito importante, como sempre, do tema da reserva ovariana, o antimuleriano, aquele exame que nos ajuda a entender a reserva ovariana das mulheres, o que significa? O que significa esse resultado de hormônio antimuleriano, o antimuleriano, como você também pode conhecer? Nós sabemos que o hormônio antimuleriano é produzido por alguns folículos pequenos, alguns que não conseguimos ver e outros que não conseguimos ver e eles vão nos dar uma ideia, se nossa reserva ovariana, reserva ovariana quer dizer o que eu terei durante minha vida reprodutiva, o que eu terei de quantidade talvez de folículos ou se meus folículos vão acabar antes do tempo ou não. Bom, muito obrigado para todos que estão aí, peço, agradeço a todos já pelos que estão aí entrando e também peço que se vocês conseguem, compartilhem. Eu não consigo compartilhar, estamos aqui no Facebook e no Instagram, não consigo compartilhar porque eu estou transmitindo no meu computador, então não consigo compartilhar nos grupos, então adoraria de que vocês compartilhem, seja nos grupos que vocês têm no Instagram ou em seus contatos, quando vocês acreditem que possa ser útil, né? E também quem quiser fazer comentários pode em todos os lugares. Aqui está a Juliana, Larissa, um abraço, a Laís, a Laís pergunta para os pacientes, sabe quando usa o anticoncepcional? Sim, Laís, pode ser feito, mas existe a possibilidade que ele saia um pouco menor o resultado, um pouco mais baixo, o que não quis dizer que ele vai sair um 10%, então às vezes, se você não pode ou tem risco, você pode colher o seu anticoncepcional ainda utilizando o anticoncepcional, mas ter cuidado com a interpretação do resultado. Se tiver alguma dúvida, suspeite o anticoncepcional e faz depois de um mês de pausa. Olá, boa noite, boa noite, boa noite, direto da Flórida, está aí, estou com 1.837, é bom número. Bom, então, hoje nós vamos tentar de orientar vocês ao respeito o que é bom, o que é baixo, o que me chama muito a atenção e o que me ajuda a saber se eu terei, por exemplo, um número grande de folículos e se isto pode complicar o meu tratamento de fertilidade. A reserva ovariana é importantíssimo de que vocês avaliem indiferente se você vai fazer um tratamento de fertilidade ou não, porque a reserva ovariana vai nos dizer qual é a expectativa de ter folículos durante um tempo normal, durante um tempo menor e se, ou um tempo menor, ou se eu faço uma estimulação, se eu terei uma resposta abaixo do normal, normal ou acima do normal. Isto é a parte simples, mas eu já quero que vocês entendam realmente o que significa tudo isto. Penso para vocês compartilharem outra coisa que eu sempre adoro saber, é aí, já tem gente da Flórida, da onde mais vocês estão? Boa noite, Juliana, boa noite, Lídia, da onde vocês estão? Quantos homens esperaram o anticoncepcionaliano de um banho? Já vamos conversar disso, sim, durante o desenvolvimento do nosso bate-papo. Vamos lá, boa noite, Giane. Esperaram uma mulher de 27, Queca pergunta. Do Rio, que legal, pessoal do Rio, adoro. Temos muitas, muitas amigas que vêm do Rio a visitar a gente, realmente é muito bom. Em busca do milagre, um abraço, Juliana, Vânia, Dani, quem mais? Rosiane, boa noite. Sempre ouvir suas lives e tem uma boa notícia para compartilhar. Conseguimos nosso positivo, a Rosilene é um menino, muito obrigada por tudo, diz parabéns, Rosilene. Sempre ouvir suas lives, que legal, espero que tenha ajudado, espero esse menino aí, a gente tenha dado pelo menos uma força ou uma esperança para você fazer. Boa noite, eu sou de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, a Vânia, um abraço, pessoal. Juliana, oi Juliana. Ana Cláudia, quem mais? Barreria, Ine. Boa noite, Ine. São Paulo, Adani, Rio de Janeiro, fantástico. Quem mais? Vamos ver aqui também. Da Bahia, Patrícia, um abraço. Pernambuco, Bahia. Olá, sou de Salto, aqui pertinho. Guarapava, do Paraná. Quem mais? Legal, legal, pessoal. Muito obrigado. Bom, penso para vocês, hoje eu não estou no Instagram, não tenho nada, tivemos tantos procedimentos que, tantos procedimentos essa semana que meu iPad ficou sem bateria e hoje não deu tempo de carregar. Então, fiquei sem bateria para estar ao vivo também no YouTube de Cascavel. Bom, pessoal, olhamos lá, llevamos já seis minutos. Para quem está assistindo sempre, meninas, quando vocês revejam essas lives, sempre podem adiantar os primeiros cinco ou sete minutos, que o tempo que a gente espera, que temos para compartilhar e que também ouço para entender um pouquinho de onde vocês são e recebemos algumas das perguntas. Agora, nós vamos começar, então. Para quem acabou de entrar, eu sou o doutor Júlio Mogén, ginecologista, e eu me dedico a cuidar de mulheres que desejam engravidar de casais e fazermos tratamentos de fertilidade. fertilidade. Isto é... Olha, Edilane, um abraço para vocês. Estou vendo quem entra aqui, entendeu? Então, hoje nós vamos conversar ao respeito do hormônio antimoleriano, meu resultado, o que significa. Eu já preparei um pouco para vocês, aqui nesse quadro, para que vocês entendam. O pessoal do Instagram vai me ver um pouco no limite, mas está tudo bem. Eu não fico preocupado, não, de que vejam só metade de mim. Que legal a quantidade de gostei, de corações que estou vendo aqui. Boa noite, Santa Catarina. A Dani, um abraço. A Giane. A Lígia perguntou, pegando a pergunta da Cassie, quanto tempo depois de parar o bloqueio com denogêncio, devemos repetir o amor de mulher ou não? A gente, em geral, espera um mês, mas o hormônio antimoleriano depende muito de se teu médico te conhece ou não. Se teu médico já te conhece, já mais ou menos tem uma ideia. Mas, às vezes, queremos saber o resultado, sim, esperamos um pouco mais. Boa noite, Fátima. Que legal ver você aí, saber que está aí. Muito bem. A Cláudia, Edilane. Feliz Bruno, boa noite. Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje de antimoleriano e a idade. E aqui eu quero que vocês entendam, né? Entendam o que significa ter o antimoleriano. O antimoleriano, o número exato, significa alguma coisa. Na verdade, o número nos coloca em uma de três categorias que os especialistas em infantilidade nos vamos... As pacientes que têm uma recepomarena normal, e nós vamos colocar aqui, talvez, uma linha de normalidade. E normalidade, não o que dizer, vai ser um espaço que eu vou marcar pra vocês. Não necessariamente vai ser perfeito o número. Porque quando a gente busca, quando a gente tem um resultado, uma média, vocês fazem um exame de sangue, por exemplo, e o exame de sangue nunca é, por exemplo, o exame da tireoge, ele não vai ser 1.5. Ele vai ser normal, talvez, de 0.7 a 2.1. E normalmente o antimoleriano também. Então, é bem variável isto. E aí, vocês vão entender um pouco. Mas a pergunta, a resposta final, sempre vocês têm que ter com o seu especialista. Por quê? Porque o hormônio antimoleriano é um exame de sangue. E, por exemplo, se você faz um ultrassom transvaginal no começo do mês, e você vê que tem muitos, muitos folículos, muitos, muitos folículos, talvez esse exame de hormônio antimoleriano não seja correspondente. E isto é que nós vamos falar hoje também. Bom, pessoal, já temos mais de 50 pessoas ao vivo, então estamos muito, muito bem. E vamos lá com o antimoleriano, o que é ele, o que significa, e quantos homens eu consigo com este resultado. O mais importante, então, é entender um pouco que ele vai nos marcar três, três regiões nas quais eu estou com reserva humana normal, com uma reserva humana abaixo do esperado, e uma reserva humana acima do esperado. Então, vamos aqui, mais ou menos uma vez. Estes são os 20 anos, 30, 40 e 50 anos. De 20 a 50 anos. Isto, eu vou fazer mais ou menos um pouco do que eu lembro. Então, não vai ser perfeito, tá bom? Ele vai ser mais ou menos assim. Mais ou menos. Vamos fazer de novo. Vai ser mais ou menos assim. É mais ou menos isto. Desse aqui, vocês vão ter que esquecer. Esse aqui não é, isso aqui não, mas a curva é mais ou menos isto aqui. Então, o que vocês fizeram? Eu vou ter aqui... Vamos. 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 Bom, não sei se ficou muito bom. Não sei, não ficou muito bom, mas acredito que vocês vão entender o que significa isto. Por exemplo, isto significa que muitas de vocês podem ter tranquilamente entre os 30 anos, perto de 2 a 2,5. Por exemplo, aqui de 2 a 2,5 e vocês podem estar normais. Será que algumas mulheres vão ter mais? Sim, vai ter mais. E o que significa isto? Aos 30 anos, por exemplo, que a gente tenha 3. Então, por que eu estou marcando aqui azul, verde e depois ainda não marquei quando a gente tem baixa reserva amarela? O que significa isto? Significa que muitas mulheres, elas vão ter aos 30 anos, como normal, valores totalmente diferentes. Como, por exemplo, vamos pensar aqui, aos 30, uma mulher que tem quase 2,5 ou 3, 2,5 ou 3, e outra mulher também normal, ela pode ter talvez um ou 2,5 ou 3,5 ou 1,5 ou 2. Então, o hormônio antemuleriano, vai me dizer. É, então eu sou, por exemplo, é, por exemplo, vamos ver alguém que perguntou aqui. Vamos ver, o Júlio tem 28 anos, vamos lá, tinha mulher de 4.5, tive apenas 10 óvulos no filho tradicional, o que pode ter acontecido? 28 anos com 10 óvulos, está ótimo, tudo depende do que você quis fazer com esses óvulos, mas depois dos 6 óvulos estamos tranquilos. Não sei o que aconteceu na tua filha, não sei o que você fez com os teus óvulos, mas isto já são detalhes pontuais da estimulação, provavelmente. São casos um pouco fora, tá bom, Thaís? Um pouco fora do esperado. 30 anos, meu resultado estava 14, o resultado super alto, né? O que mais? Mas eu estava querendo ver aqui o outro, de uma paciente de 36 anos, 37 anos, eu tenho 1.2. Vamos ver a Patrícia Branco. Patrícia, faça perguntas mais curtas, que não posso ler 5 linhas de pergunta. Então, o que vocês têm que entender? Uma paciente pode ter aqui uma reserva variana normal, ainda que ela tenha, por exemplo, entre 2 e 3. Isto pode ser normal. Então, eu posso ter aos 30, um hormônio antibulariano de 2? Eu posso ter de 2? Posso ter 2,5? Posso ter 3? Sim, o importante é, quando ele, relativamente, vai estar mais baixo. Por exemplo, aos 20 anos, uma paciente que tem menos do que 2, ou aos 30, quando tem menos do que 1,5 a 1,6. Então, o hormônio antibulariano, ele vai me dizer, onde que eu estou? Eu estou numa fase onde eu tenho baixa reserva. Baixa. Onde eu estou normal. NL, vamos colocar. Reserva normal ou eu tenho alta reserva. Então, por exemplo, 28 anos com 14 de hormônio antibulariano. Aqui em cima. Então, tem uma reserva muito alta. Eu não posso dar diagnósticos, não posso dizer nada, mas quando nós temos, por exemplo, eu tinha outras de vocês, hormônio antibulariano 4,7. 4,7. Ela tem uma reserva variana alta e, então, o médico dela tem que dizer qual vai ser o melhor tratamento para isto e tomar os cuidados, né, e tomar os cuidados que ele precisa. Depois nós vamos ver a paciente que está normal. Então, a maioria de vocês vai ter um resultado nessa região, nessa região verde. Eu preciso me preocupar porque eu tenho, por exemplo, 2,1 ou 2,7 e é aqui o importante também para vocês. Por quê? Uma paciente com 2,1 ou 2,7, elas podem reagir exatamente igual. Nós vamos ter pacientes que fazem o exame de sangue e o exame de sangue, ele é uma expressão de um hormônio produzido pelos folículos pequenos que, às vezes, nós podemos ter uma expressão desse hormônio maior e não necessariamente, quando vamos na prática, esses hormônios, esse resultado se transformar em um número de óvulos certinho. Então, quando vocês me perguntam, por exemplo, a Thaís, que diz 28 anos, 4,5, Thaís, 4,5, risco de hiperestímulo, porque está aqui, ele também seria, este é uma reserva variana alta, né, risco de hiperestímulo. Então, esse risco aumentado de hiperestímulo faz que o médico tenha que tomar alguns cuidados e esses cuidados, às vezes, podem interferir na quantidade de óvulos também. Mas, acima de 10 óvulos, nós estamos bem. Vai ter alguns cuidados que a gente tem que tomar quando temos uma reserva variana muito alta para evitar o hiperestímulo, que algumas mulheres vão ter uma resposta diferente e, talvez, não vão conseguir todos os óvulos necessários, ou todos os óvulos que esperavam, né, como aquela que teve 10. Ovarios policísticos interferem na reserva variana? Sim, ovário policístico, em geral, tem uma reserva variana mais alta do normal. Essa é a reserva variana que vocês vão ter no ovário policístico, em geral, nós vamos estar aqui. E a gente, o que poderia, por as pacientes com reserva variana elevada, nós vamos ter mulheres que vão ter, realmente, uma reserva variana mais alta do normal. Então, importantíssimo que o hormônio antivoleriano não é exatamente o número que vai me dar o número exato de óvulos. Então, quando me perguntam quantos óvulos eu terei, a gente tem que ter uma ideia e a experiência que eu tenho em pacientes com baixa reserva variana me ajuda a que eu tenha, mais ou menos, uma ideia do que vai acontecer. Mas, não quer dizer que essa vai ser a verdade absoluta. Por quê? Nós temos pacientes com hormônio antivoleriano 0,0, igual do que uma mulher de 50 anos. 0,03 ou 04, igual do que uma mulher de 50 anos. E ela tem dois ou três óvulos em cada captação. Depois, vamos ter mulheres que têm hormônio antivoleriano de 0,5, 0,5, 0,5, que vamos conseguir só três óvulos. Então, é importante que vocês entendam. Quando eu tenho uma reserva variana baixa, onde que eu estou? Aqui. E por que essa mulher de 30 anos pode parecer com uma hormônio antivoleriana de 1, como se fosse baixa? Porque ela, para estar normal, deveria ter mais de 2. Então, nesses casos, o médico tem que ter uma ideia. Eu fiz uma avaliação para saber qual é a minha expectativa de reserva variana, para ver se eu posso, nos 30 anos, ficar tranquila durante mais de 3, 4 anos, ou eu tenho alteração. Se ela está no verde, estamos bem. A reserva variana e a menopausa dela vai chegar no tempo normal. Mas, se ela, aos 20 anos, tem uma reserva de 1,5, por exemplo, 1,8 aos 20 anos, ela vai ter uma reserva relativamente baixa. Por quê? Porque aos 20 anos eu espero uma reserva variana entre 2 e 4, por exemplo. Então, é importante isso. A reserva variana depende muito da idade. Eu não posso comparar aos 40 a reserva variana com uma mulher de 30. Por quê? Porque aos 40 é normal ter entre 0,5 e 1,5, por exemplo. Entre 0,5 e 1,5 pode ser normal para essas mulheres, aos 40 anos. E se ela tem uma mulher de 2,5, não é normal. Ela vai ser normal para uma mulher de 30? Normal para uma mulher de 30, mas anormal para uma mulher de 40. Então, isto é importante. E vai ser o normal de uma mulher de 30, vai ser anormal para uma mulher de 20. Então, isto é uma coisa que vocês têm que entender e que o que mais nos interessa não é exatamente o número, senão é saber em qual região você está e como o teu médico vai agir para cuidar disto. E aí, eu disse isso. Bom, e qual é o melhor tratamento? Isto vai depender do perfil hormonal que vocês tiverem. Temos mulheres com hormônio antimoniano de 0,4 que tem um FSH de 17, por exemplo. Hormônio antimoniano de 0,3, FSH de 15. E vamos ter uma mulher com hormônio antimoniano de 0,4 que tem um FSH super baixo e quando vamos fazer o transom, ela tem 6 ou 7 folículos. Será que essa mulher realmente tem um 0,3 ou 0,4? Sim, ela tem 0,4. Só que, assim como o homem tem momentos que vai ter momentos melhores, com melhor produção, a mulher também pode ter. Só que cada mulher vai ter uma média no qual ela vai oscilar. Às vezes vai ter um, dois, três, quatro. Rara vez pode ter mais. Mas, em geral, a mulher vai ter sua própria média e isto não é comparável de uma mulher para outra. Então, se eu tenho uma reserva mariana baixa, duas mulheres vão ter a mesma, exatamente a mesma, porque as duas têm hormônio antimoniano de 0,4. As duas vão ter de 1 a 5 óvulos? Não necessariamente. E depende muito também do tempo. Por exemplo, fizemos um tratamento de uma mulher, que eu sempre uso o exemplo, né? Ela teve, no primeiro ciclo, teve 5 óvulos. No segundo ciclo teve 10 óvulos. Só que o, diria, o engraçado disto foi que nos dois ciclos, ela teve o mesmo número de hebreus congelados. Ou muito parecido. Mas não teve o dobro de hebreus, por ela ter tido o dobro de óvulos. E essa paciente tinha uma reserva variada diminuída. E quando fazia os tratamentos com fertilização in vitro tradicional, tinha um número baixíssimo de óvulos. Um número abaixo do ideal. Inclusive, alguns tratamentos de convencional, que, por exemplo, não evoluíram conforme foram cancelados. Bom, e vamos ver aqui uma das dúvidas. Que falava, tenho 37 anos, né? Vamos, tenho 36, vamos com hoje 36 anos. Primeiro, Silvia, tenho 46 anos, operei de laqueadura tubária, não consigo engravidar. Deve procurar ajuda urgente, porque a idade é o fator mais importante para engravidar. No meu caso, tenho 36 anos, 36 anos. Vamos por aqui. Tenho 36 anos e hormônio de mulher anos de 0 a 88. Tive duas filhas, 14 óvulos maduros, nas duas. Um ótimo resultado. Dessa vez, somente três fertilizaram. Um dos três que fiquem grávidas de gêmeos, mas apenas um seguiu o desenvolvimento. Fantástico! Ou seja, conseguimos gravidez. Isso é importante. Existe hoje o que se chama de baixa reserva ovariana. Nós vamos ter, por exemplo, aos, quantos anos tem? Aos 37. 37. 0,88. Quando nós estamos abaixo de, entre 0,8 e 1,2, 0,8 e 1,2, nós vamos considerar como aquela área cinzenta, onde nós não sabemos se essa paciente vai ter mais ou menos de 10 óvulos. Os trabalhos científicos, eles utilizam estes valores, de 0,8 a 1,2. Muitos vão ser 1,2, já consideram como baixa reserva ovariana, outros como 0,8. E aí nós vemos o exemplo da, o exemplo, por exemplo, da Rosilene, que ela teve 0,88, nessa área cinzenta, para considerar se é baixo, em uma área cinzenta, onde não sabemos muito bem, e ela teve 14 óvulos. Foi um resultado fantástico. Por mais que ela está nessa área cinzenta, porque foi aproveitado o máximo potencial dela. É esperado que ela tenha esse número, que esse número de óvulos é considerado totalmente normal para 36 anos, até diria que foi um número um pouco acima do normal, não é o mais frequente com esse hormônio antigo vereado. Mas, isto é a particularidade dela, fora que também existe a variabilidade do laboratório para nos dar esse resultado. Hoje existem alguns laboratórios que a gente já conhece, que dão um número um pouquinho acima do esperado, e outras vezes você pode ter feito num momento X, que por alguma razão, teu número foi menor, e depois repete que o número de hormônio antigo vereano aumenta. Mas existe isto de ter 0,8 de hormônio antigo vereano, 0,89, ou seja, 0,9, e ter 14 óvulos? Sim. É o mais frequente? Não. Não é o mais frequente. Muito bem, pessoal. Estão entendendo alguma coisa? Vejo aqui um monte de gente. Muito obrigado aí. 34 anos. 5,8 de antigo vereano. Fantástico. Fantástico. Linha, um abraço, um abraço para todos. 34 anos, 7 óvulos e 2 fertilizaram a eles. 38 anos, 7 óvulos, já são as duas. 7 óvulos, 2 fertilizaram. 34, 7 óvulos, 2 fertilizaram. Posso engravidar? Tinha uma gravidez ectópica, perdi meu ovário direito. Pode. Só precisa tentar. Ovario econicístico. Eu já respondi. Antimuleriano de 0,3. Fiz uma fibra e não deu certo. E outra tentativa também não. Antimuleriano de 0,3. Aos 36 anos. 36 anos, antimuleriano de 0,3. Estamos onde? Estamos nessa área aqui. Considerado em vermelha. Então, a maioria das estimulações estimulações nesta área aqui vão ter um resultado muito similar. Só que muitos médicos, às vezes, vão acreditar que se você utiliza uma bomba de medicamentos, você pode chegar a sair dessa área aqui. Se você tem uma boa avaliação, se teu médico vê o número de folículos, é um pouco difícil de que se ele vê só dois folículos ou três, você chegue a ter, por exemplo, 12 ou nove folículos. Posso chegar a ter três, quatro, cinco, seis? Posso. Às vezes, alguns aparecem que não estamos visualizando no momento. Mas o mais normal é que nós mantenhamos aqui de um a cinco, seis, como máximo, em geral, com esse hormônio antimuleriano. Existem alguns tratamentos que são, nós vamos utilizar a dosagem máxima e vemos o resultado. E também os tratamentos que vão personalizar. Por quê? Porque com 0,3 de hormônio antimuleriano, com 0,3, nós podemos ter uma resposta ovariana e também hormonal e natural, que é aqui onde técnicas como, por exemplo, a mini-fib vão personalizar. Segundo o quê? Números de ófagos que eu vejo, segundo a idade da paciente, hormônio antimuleriano, que já sabemos de antes, e também o FSH do momento. E o que significa esse FSH do momento que ele está começando? Significa que seu corpo está reagindo com maior ou menor estímulo. E dependendo disso, você pode personalizar o estímulo para que esses folículos cresçam da melhor maneira possível, sem a necessidade de você utilizar 100% dos hormônios exógenos, ou seja, 100% dos hormônios das ingeçógenos, e a mínima estimulação vai aproveitar ter os hormônios naturais e complementar segundo a necessidade. E aqui sim, onde nós sabemos que às vezes vamos precisar de mais do que uma captação por questões de números de óvulos, e onde ser menos agressivos e ser mais personalizados, eu lhe podo fazer a diferença. Neste tipo de paciente que tem, por exemplo, o CO3, em alguns casos, quando você começa a combinar comprimidos e altas docentes de medicamento, às vezes não cresce nenhum folículo, ou cresce só um, e o médico, em geral, pode terminar cancelado. E aqui me pergunta, o FSH é diferente do antimuleriano? O FSH é FSH, o antimuleriano é antimuleriano. Tenho chance de engravidar? Tenho 34 anos. Sim. Bom, e pra Patrícia, que começamos, utilizamos ela como exemplo aqui, de hormônio antimuleriano 03, que fez uma FIV, não deu certo, outra alternativa também não. Tudo depende de como foi evoluindo tudo isso. Será que ela, será que quantos óvulos teve, os óvulos eram maduros, a qualidade do seme foi avaliada, realmente? E é este outro ponto, onde, que se algumas de vocês estiverem em consulta hoje comigo, devem lembrar, que eu digo, olha, se eu vou ter só um, dois ou três óvulos, e você divide o que custa ter o tratamento, você vai entender o custo de cada óvulo na minha cabeça. Então, eu preciso ter uma avaliação do fator masculino, por mais que eu tenha um papel que diga ele está normal, feito no laboratório geral, eu vou pedir um espermograma de um laboratório de fertilidade para saber aquilo normal, quanto de normal é. Será que eu tenho alguma bactéria, ou alguma coisa que, entre os três óvulos, que quando vocês sabem, o custo do tratamento de fertilidade, dividem em três, cada um custa, cada um tem a chance, cada um tem esse valor. então, se eu vou usar um espermatozoide, eu preciso que esse espermatozoide seja normal. Eu preciso que tenha uma boa avaliação. E é por isto que, às vezes, temos resultados um pouco fora do normal, por mais que a gente tenha um, dois ou três óvulos, porque nós preocupamos por formar embriões com espermatozoides muito bem avaliados, para que esses óvulos sejam aproveitados da melhor maneira e colocados num laboratório que tenha qualidade suficiente. Você pode, então, uma das coisas que sempre dizem nos Estados Unidos, na clínica da New Hope Fertility Center, é a mini-fib para este tipo de pacientes com baixa incelomariana não é só a técnica, o laboratório é uma ferramenta essencial. Então, eu posso fazer mini-fib no laboratório que acabou de abrir, talvez. Não conheço todos os laboratórios, mas os laboratórios que têm mais tempo, eles já passaram por muitas curvas, curvas de aprendizado, curvas de erros, que no começo do laboratório você não consegue acertar eles tão, tão rápido. Precisamos, sim, mas, importantíssimo, embriologistas, embriologistas com experiência, laboratórios com experiência. Não digo que os laboratórios novos sejam todos ruins, vai ter laboratórios muito bons, porque eles vão contratar pessoas que têm experiência, mas, laboratórios muito pequenos, eles vão ter uma dificuldade, talvez, de trabalhar com menos óvulos e ter resultados com menos óvulos. porque, infelizmente, porque precisamos tanto do laboratório como dos óvulos, como dos espermatozoides de boa qualidade. Então, vamos ver aqui, boa noite, Elen, boa noite, eu vou tomar um pouquinho de água e para quem acabou de entrar, eu sou o Dr. Júlio Roger, ginecologista, eu me especializo em cuidar de casais que necessitam ajuda para engravidar, principalmente tratamentos minimamente invasivos e temos muitas dessas pacientes que estão nessa área vermelha aqui, que é o hormônio antiboleriano baixo. E vamos ver mais dessas perguntas, o vario policístico interfere, já respondimos, 7 óvulos do fertilizado, 34 anos, antiboleriano, 0,17, geralmente, a quantos óvulos é indicado congenamento? Lilian, congenamento são coisas que não entendo o que é congenamento, preservação da fertilidade, mas, bom, hormônio antiboleriano 0,17, quem tem o hormônio antiboleriano 0,17? 0,5 está aqui, então, praticamente, em qualquer momento, ele é, ele é o hormônio antiboleriano que nos chama a atenção, se eu tenho 0,17, 0,17, nós estamos realmente com uma reservolariana bem baixa, talvez, normal para depois dos 40 e poucos anos, né, mas, é uma reservolariana muito baixa, que já está perto do final, então, sinceramente, como eu sempre falo, nós temos que esperar de 1 a 3 óvulos, ah, doutor, mas será que não tem pacientes que tem mais? Sim, mas em geral, eu conheço esses casos e na minha experiência, esses pacientes não vão ter muito mais. Ah, doutor, mas o senhor não tem nenhuma que tenha 5 com hormônio antiboleriano de 0,17? Sim, lembro de uma paciente que ela não teve 5, acho que teve 6 ou 7 e ela tinha um hormônio antiboleriano de 0,17? Então, tem, mas a maioria não vai ser esse o resultado. Oi, doutor, boa noite, boa noite, boa noite, 32 anos, antiboleriano de 1,77? Meu médico contou meus homens este mês 37? Quanto estimular? Tenho probabilidade de ter suficiente? Qual a média? E, funciona da seguinte maneira, a média, a Mariana, a Mariana tem 30 anos e ela tem o hormônio antiboleriano de 1,77? Perto de 2? Então, o que nós dizemos? De que abaixo de 0,8 a 1,2 nós podemos ter uma quantidade baixa, já considerada baixa recebole 1,77? Ele não é considerado tecnicamente baixa, mas pela idade, esperamos ter um pouco a mais. Então, há, e outra coisa que falamos também, o hormônio antiboleriano, ele é um exame de sangue, mas o hormônio antiboleriano não é a lei, nós precisamos fazer o ultrassom transvaginal e ver. Então, será que eu terei suficiente? E se vocês me perguntam quanto é suficiente para você engravidar? Para você engravidar, o suficiente é 1. Por quê? Com quantos óvulos você engravida em casa? Em casa você engravida com 1. Por que eu não posso engravidar com 1 óvulo no laboratório? Ótimo, não é tão fácil, o custo é alto e mais você precisa ter quem consiga esse óvulo porque não adianta você querer usar um canhão, uma bala de canhão para conseguir um único óvulo. Se você teria isto da mesma maneira que seria natural, natural você já teria um, para que você vai gastar 8 mil reais de medicamento para ter um ou dois? se isso praticamente você consegue sozinha, sem necessidade de tudo isto, então é aí onde a personalização da mini-five ou mini-vestigulação vai fazer uma diferença. Sobretudo porque essa mulher que vai ter um ou dois que podem ser suficientes para engravidar, não necessariamente vai ser suficiente na primeira vez e muitas vezes você vai precisar repetir isto e o laboratório tem custo e fazer o trabalho é um trabalho que vamos ter que repetir de novo e fazer os ultrassos e estar aí personalizando tudo. Então, se nós conseguimos diminuir esse medicamento sem necessidade é um dinheiro importante que vocês podem utilizar para uma nova tentativa e pacientes com barriguíde com pouca quantidade de óvulos vão chegar na gravidez mas talvez precisem aumentar também esses números de tentativas por causa do número de óvulos. A juíza diz o meu antemoleriano deu 0,53 e só tenho 23 anos o que fazer? Congelar o óvulo ou engravidar? E por exemplo o antemoleriano baixo ele me disse que eu não vou conseguir engravidar? Não e tem meus vídeos aí falando hormônio antemoleriano e chance de gravidez onde claramente temos pacientes recentes com hormônio antemoleriano 0,2 que me diz o doutor Júlio eu, minha irmã minha mãe todo mundo tem baixa recebo variável estamos cuidando disso e elas engravidam em casa então tem que ser muito bem avaliado o sêmen as tropas o antemoleriano ver se podemos engravidar em casa se não conseguimos engravidar em casa aí sim vamos preservar vamos preservar ou embriões ou óvulos e se eu tenho 23 anos e não quero engravidar ainda preservar a fertilidade é o caminho a hiperestimulação ovariana pode afetar a qualidade dos óvulos que serão captados isto não está claro ainda mas existem alguns casos nos quais a gente vê e o laboratório diz o doutor Júlio que os óvulos estavam todos degenerados não todos mas alguns degeneraram outros estavam duros outros estavam e nós mudamos a estimulação e o óvulo ele muda essas características então em casos pessoais às vezes pode acontecer mas quando você tem uma reserva ovariana normal a estimulação em geral não vai não vai mudar porque a reserva ovariana normal vai consumir essa estimulação quando você tem uma baixa reserva ovariana o excesso pode sim mudar a maneira desses folículos crescerem e às vezes podemos ver sim diferenças mas em geral os médicos não vão usar tantos né primeira afim negativa partirei para a segunda na droferte que legal boa sorte aí Juliana mini afim é uma maneira de personalizar não tem uma limitação é a maneira que a gente personaliza para obter o maior aproveitamento de teus hormônios naturais e complementarmos com injeções mas não tem limitação de idade claro que você vai sentar com teu médico ou vão sentar comigo ou se fazem comigo a mini fib e vamos ver qual é a expectativa se eu estou com 48 anos posso fazer uma mini fib poder pode mas qual é a expectativa de gravidez e eu não faço nenhum tratamento que eu realmente não acredite que eu vou conseguir gravidez indução com metrosol choriomol muito programado dá certo eles não é o choriomol não é o metrosol que vai dar certo dá certo tudo dá certo ficar em casa ter relações dá certo não ser julgado também dá certo tudo dá certo o importante não é que eu utilize a receita inclusive tem um vídeo no youtube que vocês podem achar não sei se vão achar aqui no facebook no instagram não tem mas no youtube é fácil de achar qual é o melhor protocolo qual é o melhor medicamento é o primeiro vídeo que está no canal do youtube se vocês procuram doutor julio no canal do youtube vocês vão achar o primeiro vídeo dois minutos qual é o melhor protocolo qual é o melhor medicamento tá bom então dá certo tudo dá certo mas tudo errado também né então vai ter mulheres que com todos os medicamentos vão ter ciclos negativos e vai ter mulheres com ciclos negativos com todos os outros medicamentos por exemplo então não necessariamente é isso você trata problemas de endometrio fino sim também cuidamos tudo depende do que aconteça tem coisas que não conseguimos mudar doutor ele pode ficar bom pra fazer não entendi mas bom pretendo fazer o filme acabei de fazer 37 tenho 1.53 de antibuleriano muito bem não julgo que esteja muito bem nem muito mal não é um antibuleriano fantástico mas para os 37 provavelmente esteja aqui né temos que ver não é que vamos ter muito meninas indiferente do antibuleriano a idade é importantíssima por exemplo uma mulher que tem um antibuleriano de 0 a 1 aos 30 se ela tem ciclos regulares ela pode engravidar em casa como qualquer mulher só que tem que ter cuidado quanto tempo eu vou esperar 10 anos para eu descer na vida não tem como melhorar a qualidade dos homens com a alimentação toda alimentação saudável melhora a qualidade de todas as células pode comentar aquele caso Tiziane o bate-papo é ao respeito daquele caso o bate-papo completo é ao respeito o bate-papo eu fiz para você dê a melhor a qualidade dos homens não é para melhorar a qualidade é tentando ter um pouco mais ótima explicação diz a Viviane muito obrigado de nada o antibuleriano 053 já vimos hoje esse H é diferente antibuleriano já vimos um monte de perguntas que legal doutor eu fiz punção dos folículos 3 não encontrou nenhum óvulo tenho 43 anos o hormônio de o antibuleriano 06 o médico me desencorajou a tentar de novo o que o senhor me disse ele tentar ou não tentar é difícil ou que sim tem que ver qual é a expectativa de gravimentos tá eu tenho também casos que eu não consigo óvulo hoje tive um caso que eu não consigo óvulo tinha um folículo maior e um folículo um pouco menor e não conseguiu óvulo cada caso tem suas particularidades a mesma paciente eu já consegui que ele engravide né mas hoje estamos numa outra tentativa e ela não teve óvulos e foi a mesma paciente e foi o mesmo médico e o mesmo protocolo e o mesmo laboratório então muitas vezes não necessariamente é o médico ou alguma coisa pontual né mas a expectativa é quanto você vai ter que investir de esforço pra você ter de esforço pra você conseguir uma gravidez então é isto que você tem que sentar com o especialista que ele chega aos 43 você consegue tanto quanto o hormônio antimoneriano que diria que é bastante bom pra 43 você consegue XYZ a expectativa é XYZ tá algum especialista aqui em Curitiba não conheço não conheço muito fora da região 42 anos hormônio luteinizante 3 esse já é outra lista hormônio antimoneriano 022 a Viviane abaixo de 1.2 ou 08 abaixo isto já é considerado baixa reserva de 39 anos hormônio antimoneriano 1.2 a Luverde né tem endometriose duas filhas negativas tem os chances é difícil não dá pra se eu pudesse responder pra vocês só me falando isso ou seja eu não tenho oráculo não tenho não tenho malandro de cristal aqui eu sei que vocês confiam muito no que eu falo mas quanto mais complexo o caso mais importante é você sentar com o teu médico que ele veja os detalhes que ele diga isto é o importante isto é a expectativa que a gente tem né tudo isso é importante então temos chances sinceramente eu sou uma pessoa que tenta até a última chance eu não desisto facilmente é raro que eu diga pra minha paciente nós não vamos nós não vamos tentar mais ou você tem que passar pro ovo doado mas o que eu passo é esta expectativa é este o esforço que eu preciso fazer e que você precisa fazer topamos fazer isto vamos fazer uma duas três vezes e uma coisa importante aqui é uma resposta pra várias de vocês uma resposta pra várias de vocês eu nunca desisto nunca desisto sem ter pelo menos duas ou três tentativas de captações por que? porque eu já tive pacientes tive pacientes que na primeira captação não teve óvulo na segunda captação não teve óvulo 40 anos na segunda não teve óvulo na terceira teve óvulo teve embrião na quarta teve óvulo teve embrião na quinta teve óvulo teve embrião e já tínhamos três embriões de cinco captações era um óvulo um embrião por vez sendo que teve duas as duas primeiras que não conseguimos e não desistimos enquanto eu achava que tínhamos coisas pra melhorar continuamos e onde essa mulher tem seus gêmeos aos 40 anos conseguimos ter gêmeas que elas nem são gêmeas porque eu consegui uma por mês teve um dos embriões que não foi os outros dois foram mas as primeiras duas captações foram captações sem óvulo então eu não sou de desistir mas temos que saber e se eu demoro quanto quanto que eu vou ter depois de esforço para ir pra frente tá bom? muito bem é perfeito vamos ver algumas últimas perguntas não nunca está bom vou responder a Jane porque ela está insistindo mas fico feliz que vocês não gosto que vocês falem responde a minha responde a minha porque eu já não sei qual que é a sua vocês podem postar a pergunta de novo e aí eu vou vendo então ainda pergunta do endométrio realmente hoje eu transfiro temos aqui uma paciente grávida que foi ontem ontem foi na clínica demos alta pra ela já está com nove e dez semanas e ela tinha um endométrio de 6.5 6.5 abaixo do esperado fizemos avaliação de como está a janela de implantação mudamos a janela de implantação quando mudamos a janela de implantação conseguiu gravidade está ótimo então o endométrio sim ou sim tem que ser mais alto não existe hoje tecnologia pra gente checar se aquele endométrio de abaixo do normal 6.5 por exemplo se ele consegue gravidez ou não e temos muitas pacientes com endométrio com endométrio abaixo do ideal que seria pelo menos 7.5 que conseguem engravidar doutor implantar dois gêmeos aumenta a chance de positivo sim a chance de positivo sim a chance de bebês nascer no vivo não ele aumenta a chance sim mas os gêmeos tem mais complicações então as vezes termina nascendo menos bebês no total isso o que quer dizer se você engravida de um bebê hoje e do outro bebê daqui a dois anos tem maiores chances dos dois nascerem saudáveis se você engravida hoje com os dois bebês ao mesmo tempo tem menores chances dos dois nascerem vivos e sem complicações então você pode ter maiores riscos de parto prematuro e que algum deles possa não evoluir ou nenhum dos dois possa engravidar bem ou possa ter alguma complicação então eu sou muito de transferir um porque os países mais desenvolvidos eles pensam muito no bebê nascido vivo sem complicações bebê feliz saudável com mãe saudável então eu posso transferir dois ou três porque eu quero gravidar logo logo eu quero gravidar logo sim mas depois eles nascem logo antes do tempo e isso às vezes me preocupa porque aumenta seis vezes o risco de paralisia cerebral do teu bebê e se você tem um bebê com paralisia cerebral e eu transferir eu vou me perguntar Júlio você não poderia ter convencido essa mulher para transferir um só e ela hoje não teria bebê com paralisia cerebral sim então eu ponho minha parte faço meu esforço porque sinceramente quando você tem muitos tratamentos você tem muitos gêmeos vai ter gêmeos com problemas e quando eu vou dormir eu vou lembrar disso então eu não gosto muito estou morrendo 34 anos de 0,03 consigo óvulos já nisso funciona da seguinte maneira se você ovula ou se você menstrua todo mês é possível que você consiga óvulos sim sobretudo nos 34 anos porque tua expectativa de gravidez é muito boa ah meu nomeio está em 10 e minha gravidez tromofilias outro tema meus exames estão todos em inglês não entendi nada bom estão em inglês passa eles é importante que faça no Brasil meu esposo avisamos todos gostaria de agradecimento de outro especialista brasileiro de preferência a CISA agir numa assessoria com a gente liga nos contatos aí na clínica e a gente se ajuda não tem problema nenhum problema que esteja em inglês a Josiara oi boa noite tenho 38 anos meu examen é o 012 os médicos da minha cidade indicaram somente doação de ovos qual a sua opinião Josiara não posso dar opinião de não posso dar opinião opinião pontualmente de casos como isto e com respostas tão importantes como a que você precisa mas funciona da seguinte maneira se as mulheres em casa conseguem engravidar com um único óbvio quando elas menstruam regularmente se você menstrua regularmente você deve ter um óbvio folículos então existe aí os laboratórios tem a tecnologia para conseguir gravidez com o ovo e qual é a expectativa que você deve ter com o ovo é disto que você tem que sentar e discutir com um especialista que faça técnica para isso tá bom mas não consigo te responder pontualmente o que acontece o que você faz o que fazer com isso tenho 43 anos anti-muleriano 021 acho que já respondi ou não menstruou todo mês tenho chance de gravidez natural gravidez natural sim bom a gente não sabe como que está o seu marido como que estão as tropas tá então só menstruar e o hormônio anti-muleriano não é uma resposta mas está tudo perfeito sim só que ah eu tenho chances se estou começando agora talvez sim mas se eu já comecei a tentar e faz 3 anos que estou tentando alguma coisa está acontecendo e outra coisa qual é a chance de engravidar em casa aos 43 qual é a chance de abortamento que temos aí vocês tem que sentar com o seu especialista para que ele diga olha preto no branco o que é qual é o esforço e o que nós precisamos fazer para todos os casos 38 anos 43 o hormônio anti-muleriano 01 002 o hormônio anti-muleriano de 1 eu tenho eu realmente fico mais preocupado às vezes com as pacientes que tem mais óvulos e menos embriões bom pessoal ficamos aqui temos um minuto não sei porque o instagram está me limitando estou me excedendo é porque levamos uma hora acho que fiz quase a metade de perguntas meia hora só de perguntas pessoal adorei compartilhar com vocês semana passada foi feriado então não estive estive compartilhando com minha família por mês que a gente trabalhou mas estive também compartilhando com minha família e não participei com vocês peço desculpas para aqueles eh eh peço desculpas legal peço desculpas que às vezes não consigo responder todos todas as mensagens eu sei que no facebook me mandam muitas muitas mensagens às vezes no final de semana eu respondo adoro responder mas não consigo responder para todas tá bom aproveitem sempre tentem entrar nas lives coloquem aí seguir e se vocês gostaram se vocês gostaram vão lá na minha página deixem seu comentário coloquem as sete estrelas perdão as cinco estrelas coloquem as cinco estrelas e compartilhem se vocês compartilham é essa maneira de vocês me ajudarem assim como vocês me ajudam vocês se sentem ajudadas você pode me ajudar e vocês podem compartilhar para outras mulheres porque esse tema é um tema bem importante um tema que esclarece um pouco dá um pouco de tranquilidade e mostra que realmente às vezes existem chances mas que temos que estar muito cientes de qual é nosso qual é nossa expectativa e qual é o o esforço que vocês precisam um forte abraço para todos tenham todas uma ótima ótimo final de semana até a próxima tchau tchau pessoal tchau tchau muito obrigado para todos vocês